Seja bem-vindo à 25ª aula do curso de limites do canal Passa a Passo. Nesta aula, irei resolver este exercício que pede o seguinte, dê o valor caso exista, e a função dada deveria ter no ponto dado para ser contínua neste ponto. Justifique. Bom, vamos começar a resolver o exercício pelo item A, mas antes de fazer isso, eu vou deixar um recado aqui para vocês. Todo o conteúdo presente aqui no canal Passa a Passo é gratuito, mas se você quiser contribuir de forma voluntária com este canal, você poderá fazer isso através deste Pix. Este Pix estará presente na descrição deste vídeo. Agora, retornando aqui para o exercício, começando a resolver pelo item A. Observe, a função aqui no item A é o quê? f de x igual a x ao quadrado menos x sobre x. Eu tenho que confirmar se esta função é contínua em A igual a zero, sendo que A, ele é o quê? Ele é um valor qualquer em x, que pertence ou não ao domínio da função. Se a função for contínua, ele pertence. Se não for, ele não pertence. Agora, caso a função não seja contínua, eu tenho que verificar se existe a possibilidade dela ser contínua neste ponto, mesmo que primariamente ela não seja. Agora, para ficar mais fácil, vou aqui substituir o zero, que é o valor de A, em x, para que seja possível ver se a função é contínua ou não neste ponto. Então, vou ficar com zero ao quadrado menos zero sobre zero. Isso vai dar zero sobre zero, e isso é indeterminado. Isso aqui é uma indeterminação. Isso quer dizer o quê? Que a função não é contínua neste ponto, não com essa configuração. Observe, para que eu tenha uma função contínua, eu vou ter que mudar a configuração da função f de x. Eu não tenho que f de x é igual a x ao quadrado menos x sobre x? Bom, eu vou mudar a configuração dessa função. E para isso, eu vou pegar aqui o fator comum que é x, e eu vou multiplicar todos os menos por x e dividir todos os menos por x. Então, vou ter o quê? x vezes x ao quadrado dividido por x menos x dividido por x sobre x vezes x dividido por x. Observe, eu posso fazer isso por quê? Porque a função x ao quadrado menos x sobre x, se eu multiplico e divido ela por x, eu mantenho a proporção. É como se eu pegasse o número 2, multiplicasse por 3 e dividisse por 3, vai dar na mesma, por quê? 3 vezes 2, 6. 6 dividido por 3, 2. É a mesma coisa aqui. Então, vou ter o quê? x ao quadrado dividido por x, x. x dividido por x, 1. Então, vou ficar com x menos 1. x por x, 1. x multiplicando aqui em cima, x aqui embaixo também multiplicando 1. Mas, dividindo os valores que estão em cima, eu vou poder fazer o quê? x dividido por x, 1. Logo, vou ficar com o quê? x menos 1 dividido por 1, x menos 1. x menos 1 vezes x, x menos 1. Agora, eu tenho o quê? Uma função que é contínua no ponto que foi dado. Ou seja, a minha f de x, agora que eu resolvi a divisão entre x ao quadrado menos x sobre x, eu tenho o quê? Uma função que agora vai ser contínua. Por quê? Aqui eu tenho o quê? Uma função polinomial do primeiro grau. E ela é o quê? Ela é contínua em x igual a zero. Ou seja, no valor de a aqui, eu vou ter o quê? Em x igual a zero. Zero menos 1 menos 1. Então, a função que ela agora possui um correspondente em y para este valor de x, que é zero. Observe. Determinar se a função é contínua ou não é determinar o quê? Se ela possui um correspondente em y para o valor de x que foi dado. Se ela possuir, ela é contínua. Se ela não possui, ela não é contínua. Na configuração inicial, nós tínhamos aqui x ao quadrado menos x sobre x. Ao substituir zero aqui na variável x, a gente tem o quê? Zero sobre zero. Isso aqui é uma indeterminação. Se é uma indeterminação, quer dizer o quê? Que eu não tenho o correspondente em y para x igual a zero nessa configuração da função. Agora, resolvendo aqui a divisão, eu encontrei uma função que possui o quê? Que possui continuidade no ponto dado. E para ficar mais fácil de vocês compreenderem isso, eu vou aqui construir o gráfico da função. Vou pegar aqui a função x menos 1, vou estipular aqui valores para x menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Vou conseguir aqui obter esses valores para y e vou construir o gráfico da função. E agora observe, a função agora é contínua no ponto dado. Na verdade, ela é contínua agora em qualquer valor de x que pertence ao conjunto dos números reais. Qualquer valor de x aqui vai ter um correspondente em y. Agora, veja a diferença desta função para a função quando ela tinha a característica inicial, x ao quadrado menos x sobre x. Eu vou aqui estipular valores para x e achar os correspondentes em y e construir o gráfico da função. Ela não é contínua em x igual a zero. Em x igual a zero, não toca o gráfico. O gráfico da reta aqui, que representa a função, não vai passar no ponto x igual a zero. Por quê? Porque aqui, eu tenho uma indeterminação. E quando se tem uma indeterminação, quer dizer que o valor não faz parte do domínio da função. Então, a função não tem um correspondente em y para este valor. Agora, alterando a configuração da função, consegui o quê? Obter o valor. E com isso, eu consegui o quê? Cumprir o que foi solicitado e enunciado. Agora, prosseguindo, vamos aqui para o item B. f de x igual a módulo de x sobre x. E eu tenho que comprovar se essa função vai ser igual em a igual a zero. Ou seja, a é um valor qualquer que pertence a x, que pode pertencer ou não ao domínio da função, mas ele é um valor qualquer na abcissa x do plano cartesiano. E aqui, esse valor qualquer é igual a zero. Então, eu tenho que testar. opa, a função é contínua em zero. Bom, se eu substituo aqui o zero na função, vou ter o quê? Módulo de zero sobre zero. Módulo de zero é zero. Zero sobre zero não existe. É indeterminado. Olha, é possível mudar a configuração desta função para que ela seja contínua no ponto dado? Resposta, não. Eu tenho aqui um módulo sobre x, né? É o módulo de x sobre x. Eu não tenho como conseguir aqui obter uma configuração para que a função seja contínua neste ponto. E se eu construir aqui, ó, o gráfico da função, estipulando aqui, ó, valores para x, achando os correspondentes em y, eu vou ver aqui, ó, graficamente, que ela não é contínua no ponto que foi dado que é o quê? x igual a zero. Por quê? Em x igual a zero, eu vou ter o quê? Zero sobre zero. Eu não vou ter um correspondente em y. Então, não tenho continuidade neste ponto. Eu tenho que a função para valores menores do que zero, eu vou ter esse traçado aqui, ó. vejam o traçado aqui em rosa. Eu vou ter, ó, uma reta que se propaga na horizontal na altura aqui, ó, de y igual a menos 1 e para qualquer correspondente em y, que para x, é, para qualquer valor de x menor que zero, eu vou ter como correspondente menos 1. e vocês podem ver aqui, ó, x igual a menos 2, y igual a menos 1, x igual a menos 1, y igual a menos 1, x igual a menos 3. Vou ter aqui, se eu substituir, vou ter o quê? y igual a menos 1. E para qualquer valor de x maior que zero, eu vou ter como correspondente um positivo. Vocês podem ver aqui, ó, na tabela e podem ver aqui, ó, no desenho do gráfico da função. Agora, em x igual a zero, a função não é contínua. Ou seja, zero não faz parte do domínio dessa função. Logo, eu tenho o quê? A função não é contínua em a igual a 2, pois não há um correspondente em y adequado para esse valor em x, porque o mesmo não faz parte do domínio da função. Agora, indo para o item c. No item c, nós temos aqui, ó, f de x igual a x ao quadrado menos 9 sobre x menos 3, se x for diferente de 3, ou seja, qualquer valor de x diferente de 3, para achar o correspondente em y, eu vou ter que obedecer essa regra aqui, ó, x ao quadrado menos 9 sobre x menos 3. Agora, em x igual a 3, o correspondente é 4. E, aqui pede, ó, em a igual a 3, a função vai ser contínua? Bom, vamos ver, né? Substituindo aqui, ó, a igual a 3, na primeira configuração, eu vou ter o quê? Zero sobre zero, isso é indeterminado. E isso já fica óbvio, pelo quê? Pela regra aqui da função, que diz o quê, ó, x ao quadrado menos 9 sobre x menos 3 só vai ser a configuração da função para valores que sejam diferentes de 3 positivo. Para 3 positivo, o correspondente em y é 4. Então, ó, se eu pegar aqui, construir o gráfico da função, vou aqui estipular valores de x, né, vou aqui chutar esses valores de x, ó, menos 2, menos 1, zero, 1, 2, 3 e 4. E vou obter correspondentes em y. E observe que para x igual a 3, o correspondente em y é 4, como já foi definido aqui, ó, na regra que constitui a função aqui f de x. Obtive aqui, ó, os correspondentes em y. Então, vou construir o gráfico da função. E eu vou ter o quê, ó, que a função não é contínua no ponto que foi dado. Por quê? Aí você pega assim, mas calma aí, como ela não é contínua, se x é igual a 3 e y vai ser igual a 4, como é que ela não é contínua? Simples. Observe, x igual a 3 e y igual a 4 não está no gráfico da função, a função não toca neste ponto. O valor só é contínuo se o gráfico da função tocar neste valor. E se eu traço aqui a reta que representa a função, eu vou ter o quê, ó? Para x igual a menos 2, y vai ser igual a 1. Para x igual a menos 1, y vai ser igual a 2. Para x igual a 0, y igual a 3. Para x igual a 1, y igual a 4. Ou seja, 4 é o correspondente em y de x igual a 1, que faz parte do domínio da função. Agora, não é o correspondente em y de 3. Isso quer dizer o quê? Porque 3 não faz parte do domínio da função. Agora, há como 3 fazer parte do domínio dessa função? Há, eu posso pegar aqui e mudar a configuração da função. Eu não tenho aqui uma divisão, eu não tenho x ao quadrado menos 9 dividido por x menos 3. Eu posso aqui realizar essa divisão. Eu posso aqui, ó, aplicar produtos notáveis, porque o quadrado da diferença, né, vai ser igual o quê? Ou a diferença entre dois termos elevado ao quadrado vai ser o quê? a menos b vezes a mais b. Aplicando aqui, ó, para x ao quadrado menos 9, eu vou ter o quê? Qual é o a? O a é o x. Qual é o b? b é o valor que elevado ao quadrado da 9, que é 3. Então, eu vou ter o quê? x menos 3 vezes x mais 3. Aí, nesse momento, você pega e fala, mas calma aí, eu não sou bom aqui em aplicar produtos notáveis. Não se preocupe, você pode vir aqui e dividir. Divida, ó, x ao quadrado menos 9 por x menos 3. Você vai chegar o quê? Em x mais 3, resto zero. Isso quer dizer o quê? Que x ao quadrado menos 9 é igual o quê? A x menos 3 vezes x mais 3. Então, tanto aqui, ó, se você for pela divisão ou pelo produtos notáveis, você vai substituir x ao quadrado menos 9 por x menos 3 vezes x mais 3. Agora, eu tenho, ó, x menos 3 vezes x mais 3 dividido por x menos 3. Bom, se eu tenho x menos 3 em cima, eu tenho embaixo, nessa divisão, eu posso dividir um pelo outro. x menos 3 dividido por x menos 3 dá 1. 1 vezes x mais 3 é x mais 3. Então, f de x agora vale quanto? x mais 3. Agora, eu tenho uma configuração que é contínua no ponto dado. Agora, aqui, ó, estipulando valores para x, os mesmos que eu estipulei para construir o gráfico anterior. Para a nova característica da função, que é x mais 3, eu vou ter o quê? x, quando x for igual a 3, o correspondente vai ser 6 e o gráfico vai ser este aqui. E agora, eu tenho o quê? Um ponto no gráfico, um ponto, né, que faz parte do domínio da função. x igual a 3, y igual a 6 faz parte do domínio da função. Então, agora, eu tenho aqui, ó, para x igual a 3, o correspondente em y adequado. Isso quer dizer o quê? Que agora este valor aqui faz parte do domínio da função. Então, a função agora, ela é contínua no ponto que foi dado. Agora, prosseguindo. Próximo item, item D. f de x igual a módulo de x menos 2 sobre x menos 2. Agora, eu tenho que checar se em A igual a 2 a função é contínua. Substituindo aqui, ó, na função, eu vou ter o quê? Módulo de 2 menos 2 sobre 2 menos 2. 2 menos 2, 0. 2 menos 2, 0. Módulo de 0 é 0. 0 sobre 0 é indeterminado. Então, essa função, ela não é contínua no ponto que foi dado. E observe, se eu pegar aqui, ó, estipular valores para x para construir o gráfico da função, eu vou ter o quê? Este desenho aqui, ó. Este desenho no gráfico. Então, eu tenho o quê? Em x igual a 2, ó, a função não é contínua. E eu tenho aqui algo semelhante ao que eu tive no item B, né, onde tinha lá módulo de x sobre x. Eu tinha lá que 0 não fazia parte do domínio da função, porque ele não tinha correspondente em y para aquela função. E, o que que ocorria também, ela, é, para valores, é, de x menores que 0, o correspondente sempre seria menos 1. Mas observe, aqui eu tenho o quê, ó, para valores de x menores do que 2, o correspondente vai ser, em y, vai ser menos 1. E para os valores de x maiores do que 2, o correspondente em y vai ser 1. Mas a função, ó, não é contínua em x igual a 2. Ou seja, este valor de a que faz parte, que está ali, ó, dentro da abscissa x do plano cartesiano, que faz parte de x, que a é um valor qualquer em x. E este valor qualquer aqui, ó, foi dado, opa, ele vale 2. E para este valor, aqui em x, eu não tenho o correspondente em y. E não há como alterar a configuração dessa função para que ela possua aqui um correspondente em y para x igual a 2. Sendo assim, a função não é contínua em a igual a 2, pois não há um correspondente em y adequado para esse valor em x, porque o mesmo não faz parte do domínio da função. Bom, gente, espero que vocês tenham compreendido aqui a resolução deste exercício, mas caso tenha restado alguma dúvida aí da parte de vocês, escrevam aí nos comentários. Agora, se vocês tiverem gostado desse vídeo, não esqueçam de deixar o seu like, e se vocês também tiverem gostado deste canal, não se esqueçam de se inscrever nele. Tenham bons estudos e até os próximos vídeos. tiverem gostado do